MÚSICA 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 É incrível, é o Revolta! Quem chega por Revolta vai pintar o casulo! Sensacional Revolta! Fogou! Fogou, Manel! É incrível, é o Revolta! Ex-NTC! E é pra acabar agora! Não tem mais espaço! Tixinha está garantido! A INTZ está no Mundial! A INTZ está no Mundial! A INTZ está no Mundial! Amém.